Olá, eu sou Isabel, trabalho na Arinter, que é assessoria de relações internacionais do Centro Ana Paula Souza, na área de capacitação técnica internacional. E hoje eu vou contar um pouquinho para vocês sobre o PROCIM, que é o Programa de Aprendizagem Colaborativa Internacional. Esse programa é um programa novo, ele teve início em 2021 e desde então é um programa de muito sucesso aqui da Arinter. O PROCIM é um programa de aprendizagem colaborativa internacional, é a sigla, na verdade, desse programa, ele é voltado especialmente ao ensino médio e ao ensino técnico do Centro Paula Souza. É uma modalidade de intercâmbio virtual e ele promove a troca de conhecimento entre os alunos e professores das instituições participantes, ou seja, do Centro Paula Souza e das instituições parceiras. Qual é o objetivo geral desse programa? É internacionalizar as experiências educacionais no ensino médio e técnico das ETECs, ampliar, complementar e internacionalizar a formação dos alunos e também internacionalizar o currículo dos professores envolvidos no programa. Qual é o público-alvo desse programa? São os professores que desenvolvem, junto aos seus alunos, os projetos colaborativos. Bom, o passo a passo do PROCIM é o seguinte. Em um primeiro momento, há reuniões e contatos com as instituições parceiras. Logo, há uma seleção de professores brasileiros e estrangeiros. Cada instituição seleciona os seus professores da maneira mais adequada à sua realidade. Em seguida, há capacitação dos professores e aproximação dos pares. Normalmente, essa capacitação é feita em duas etapas e pelas diferentes instituições participantes. Logo, há definição dos temas de projetos e a elaboração dos projetos já pelos pares mais definidos. Em seguida, começa-se a aplicação do desenvolvimento do projeto junto aos estudantes. Os encontros são síncronos e o trabalho é também assíncrono entre os estudantes e sempre em muitas e diferentes plataformas. Ao final do projeto, há uma avaliação e a certificação de todos os envolvidos, alunos, professores e colaboradores. E, por último, há uma avaliação de resultados alcançados em todo o projeto feito pela Arinter. Nesse projeto, é interessante saber que há muitas competências desenvolvidas, entre elas, interculturalidade, comunicação, trabalho em equipe, resolução de problemas, construção de sociedades sustentáveis, correlação de ideias e de teorias, trabalha-se também a criatividade e empreendedorismo, pensamento e ações disruptivas, a problematização e o pensamento crítico, além do desenvolvimento linguístico. Bom, para contar um pouquinho sobre os resultados alcançados em 2021, eu trouxe alguns números para vocês. Em 2021, nós tivemos 28 professores certificados, sendo 14 professores brasileiros e 14 mexicanos. Foram 14 projetos desenvolvidos entre as instituições Centro Paulo Souza, diferentes ETECs, e Universidade de Monterrey. São as escolas preparatórias da Universidade de Monterrey, da UDEM, que participam do projeto. Com relação aos alunos, nós tivemos 289 brasileiros certificados e 347 alunos mexicanos certificados. Como foi a avaliação do PROCIM no ano de 2021? Bom, a alta motivação em participar de um projeto internacional com colegas de diferentes instituições parceiras foi o ponto forte do programa. A média geral satisfatória foi superior a 75%. O sucesso do programa e a motivação em planejar novos PROCIMs pelos participantes também foi um ponto muito forte do programa anterior. Os pontos que estamos melhorando na versão 2022 são Tempo de trabalho, todos os envolvidos sentiram a necessidade de mais tempo para desenvolvimento do projeto, e isso já está acontecendo. Além de uma melhora na tecnologia, ou seja, um acesso à tecnologia de qualidade. Por que o PROCIM é um programa de sucesso? Porque ele envolve a internacionalização do ensino técnico profissional, a participação de diferentes escolas com diferentes realidades, a excelência no ensino reconhecida em todo o país e no exterior, tanto do Centro Paula Souza como das instituições envolvidas, e um projeto de internacionalização que enriquece a formação dos estudantes, além, claro, da já conhecida autoempregabilidade dos egressos das ETECs, e o PROCIM fortalece essa questão. Acho que eu consegui contar um pouquinho para vocês sobre o PROCIM, e convido a todos para que vejam os próximos vídeos da Arinter, sobre os nossos programas. Até mais! Boa tarde, meu nome é Júlio César, sou professor do curso técnico e meio ambiente da ETEC de Itanhaém, litoral paulista. Eu estou na escola ETEC. Vou falar um pouquinho do projeto que a gente desenvolve. Nós temos horta, nós temos o tanque com os peixes, nós temos um monte de projetos ambientais. A minha experiência com o PROCIM já dura dois anos. No primeiro ano eu participei junto a uma escola fantástica chamada PREPA no México. Esse ano eu participo com uma escola chilena, SNA Educa. E a experiência que eu tenho é muito gratificante você trocar suas informações com os nossos conterrâneos aqui da América Latina. E o mais importante é um ganho imenso para os nossos alunos que estão adorando participar desse projeto. Eu espero que esses laços entre Centro Paula Sousa e as escolas técnicas sejam cada vez melhores, porque o grande objetivo é propor aí para a sociedade uma solução em relação aos impactos que nós, seres humanos, causamos. Tudo bem? Obrigado e até a próxima! Tchau! 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 Tchau!